Obrigado. 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 São duas perguntas. Pode fazer duas perguntas. Que não tem que dominar os seres, eu supongo que também isso inclui não dominar a a natureza, mas pensei se é porque indiretamente dominar a um ser. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?